Adote carinho Adote abraço Adote sorriso Você receberá amor em dobro Sua felicidade será multiplicada Adote carinho Eles conseguiram ser adotados Mas ainda não estamos esperando Para uma família Procuro o foro mais perto de você Adote você também Adote carinho Adote carinho Adote carinho Adote carinho Cador carinho Adote carinho Legenda Adriana Zanotto